Alguém já sabe por que o Kakashi nunca joga pedra? Por respeito ao Obito. Ninguém. Personagens secretos em jogos de luta. E eu depois de frear o carro em alta velocidade desbloquear o modo terceira pessoa. O que os jovens de hoje em dia pensam quando escutam a palavra loló? Droga, lança, perfume, rave, muita loucura. O que eu penso quando escuto a palavra loló? Ué, não é aquele chocolate na caixinha? Motoboy. Chega buzinando pra entregar a pizza. Família dentro de casa. Aê, Motoboy. Eles me amam. Július captando uma indireta da Rochelle. Július calculando o preço de qualquer coisa. Quando você está em carro e reinicia o PC sem querer, mas tu tem um SSD. Ah, merda. Dez segundos depois. Como eu tava falando... São 30 minutos pra chegar ao outro lado. O que levaria pra você cruzar a ponte inteira? 30 minutos. Tudo é paz e alegria. Até aqui, né? Né? Mais um trabalho concluído com sucesso. Luz para o carro e para os aviões. China banindo um produto de fora. China quando banei um produto deles. Professores de terceiro ano quando precisam ensinar frações. Hora da pizza. Quando o humano joga um pedaço de pau, mas cê não lembra qual era. Família normal. Querem coca. Família escobar. Alexa, liga as luzes. Ok. Não. Não. Usuário admin. Senha 12345. Como é? Como se parece. Normalmente eu não dou carona pra gente desconhecido, mas dessa vez farei uma exceção. Meu pai prevê o filme inteiro na primeira cena. Eu. Qual é o meu propósito? Você instala o Chrome. Oh meu Deus. Setup da minha mãe nos anos 80. Cara do time inimigo. Meu amigo que taque mais 500 de ping dando teleporte no objetivo. Quando seu PC é velho, mas cumpre com seu propósito. Ok. Aqui vamos nós outra vez, minha pequena máquina de guerra. Eu e meus amigos de noite sentindo que vamos morrer de fome. O entregador de pizza. Na América Latina, essas são as suas 3 opções iniciais de Pokémon. Aqui é o piloto. Tenho boas notícias. Todo mundo vai aparecer na TV hoje. É mesmo. Fãs de ficção científica putos depois de pularem em um tanque radioativo e não ganharam um superpoder. Nossa. Cemitério. Hoje, tô tão útil quanto esse livro de colorir. Irrita. Vilão. Treino durante 25 anos. Personagem principal depois de treinar por 5 dias. Rei. Doutor. A remoção da bala foi um sucesso. Cartão recusado. Doutor. Vou ter que ter de novo. Pobre. Você não correu depois que desligou as luis, mano. Ver isso pelo YouTube. Ver isso pela janela. Sony segura o Tom Holland pra ele não dar spoiler. Trailer é vazado na internet. Tom Holland. Corte uma cabeça. E duas nascem no lugar. Minha mãe comigo. Sem brinquedos na sala. Minha mãe como avó. Né. Eu ia postar uma piada sobre viagem no tempo. Mas vocês não tinham gostado. Quero comprar esse terreno. Vai ficar 500 mil reais. Me enxerguei aqui. Agora é meu. Ok. Saldo na conta. 10,03. Valor da compra. 9,99. No débito, por gentileza. Sobrevivendo o dia com 100 reais nos... No Brasil. E nos rios, mano. Porque 100 reais, mano. O que dão na cantina quando eu vou pra aula? O que dão quando eu não vou? Nossa, mas só esse bagulho aí de cima. Caralho. Chique. Como tirar o Yahoo? Yahoo? Yahoo. 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 Aê, mano. Olha que cubão. Cubão? Aonde? Ali. Atores antes e depois das drogas. Caralho. O peixinho ali embaixo. Quando você é iniciante, mas recebe um item lendário. O chefão da gangue pode ser qualquer um. O chefão. O chefão. Não compre. Adote. O aluno do ensino médio que usa mochila de rodinha com estampa do Homem-Aranha. Aluno que fala recreio. Pessoa. Você é normal? Eu. Sou. Eu rindo porque meu pé adormeceu. Como eu acho que falei as coisas? Como as pessoas entenderam? Por que 60 minutos é uma hora? 60 centímetros é um metro, mas 60 centavos não é um real. 60 centímetros é um metro. Festa de família na minha casa. Eu. Vou dormir. O bebê que eu nem conheço na minha cama. Quem é você, criatura? Quando dois esquemas querem me ver no mesmo dia. Tenho que bolar um plano. O bebê que eu não conheço na minha cama. O bebê que eu não conheço na minha cama. O bebê que eu não conheço na minha cama. Tenho que eu não conheço na minha cama. Até amanhã. Obrigado.